Olá meus amigos, bem-vindos ao canal da Rede Viva. Para quem não me conhece, eu sou o Rui e vamos hoje apresentar uma novidade na Rede Viva. Olá de novo a todos, então qual é a novidade que hoje temos para falar sobre a Rede Viva? Entre vários fatores, aquilo que também gostaria de falar e também deixar aqui como uma ideia principal é que relativamente à exposição dos nossos negócios na internet e nas redes sociais acaba sempre por ser bastante importante se queremos chegar ao nosso público-alvo. E a forma às vezes mais rápida ou mais eficaz é precisamente a presença nas redes sociais, não sempre a fazer uma publicações de publicidade, porque isso também vai cansar a vossa audiência, mas sim focar naquilo que vocês têm para oferecer em termos do serviço, uma envolvente e um bocadinho todo o que se pode vir a encontrar na vossa atividade ou no vosso negócio. Se focarmos muito sobre o que vendemos, o preço dos bens ou dos serviços, isso vai desviar as atenções, não é isso que às vezes o público está à procura. Quando estamos nas redes sociais, estamos a passar tempo e eles gostam de ver mais pequenos vídeos de piadas, outros de mentoria, outros de culinária. Cada pessoa que está, digamos, na rede social tem um objetivo específico, não é? E quando vê ou depara com esse tipo de publicação, então vai pesquisar e vai ver melhor com mais atenção. No que diz respeito às atividades também relacionadas com o turismo, é um bocadinho da mesma forma, não é? As pessoas estão a socializar, estão a ver os vídeos, estão a ver publicações, fotografias, algumas, umas de melhor qualidade, outras com qualidade assim, assim, às vezes não importa a qualidade, importa é o tema que está a abordar, se interessa ou não à pessoa. E depois lá vem um anúncio e rapidamente as pessoas não querem ser, digamos, incomodadas, entrarmos com o anúncio e passam. Mas estamos a falar até de anúncios patrocinados, ou digamos assim, anúncios pagos, que são importantes também lá estarem, não é? Porque de vez em quando também vamos clicar nesse anúncio, até porque nos despertou algum interesse, temos a curiosidade e vamos ver. Daí a publicidade que se faz nas redes sociais, ou o que tu queres fazer nas redes sociais, tens primeiro de ter uma audiência para precisamente, quando fores fazer o teu investimento em patrocínios de anúncios, saber qual o foco, ou qual, digamos, o funil de clientes que tu queres abranger, para não estar, digamos, a queimar o teu orçamento na parte das redes sociais. Mas saindo um bocadinho das redes sociais, e também partindo do princípio dos motores de busca, que é aí que, muitas das vezes, a maior parte do negócio é efetuado. Bem, sei que hoje falámos muito do metasurch, dos dados, e algumas entidades têm, efetivamente, muita informação através desses dados, conseguem afunilar mais rapidamente o tipo de cliente que precisamos, mas isso tudo vai ter sempre custos inerentes a essa captação de novos clientes. Então, por isso, por vezes, é mais importante focarmos a pesquisa dos nossos negócios, ou dos nossos assuntos, através do orgânico, e apostar investindo tempo, trabalho, para que, efetivamente, os clientes nos encontrem através de uma pesquisa, através do Google, como sabem, também é um motor de busca mais importante, mais forte, digamos assim, depois temos o segundo motor de busca, que é o YouTube, também bastante potente na pesquisa das palavras-chave, e depois existem os outros, não é, que não menos importantes, nomeadamente o Bing, ou outros que agora não me ocorre, porque, na verdade, nós caímos sempre na tentação de, quando queremos saber alguma informação, vamos pesquisar no Google, e nunca nas redes sociais, nunca vamos pesquisar uma informação, ou procurar algo, através das redes sociais, seja do Facebook, seja do Instagram, do LinkedIn, pronto, acabam por ser redes sociais que se vão conhecendo algumas pessoas entre si, vão-se conhecendo alguns negócios, vai-se passando por eles, mas no momento que precisamos, não nos vamos lembrar daquilo que passou nos feeds, aquilo que se vimos, aquela situação que nos pareceu mais interessante, acabamos por não voltar a encontrar nas redes sociais. Portanto, são dois patamares diferentes, que devemos estar presentes em todos eles, mas nos motores de busca, mais importante é, para que consigamos captar clientes e negócio, de uma forma orgânica. Orgânica não quer dizer que seja uma forma gratuita, é gratuita se nós soubermos, efetivamente, e tivermos tempo para trabalhar. Se não tivermos tempo, vamos ter que ter alguém recomendado que possa fazer esse trabalho. Nomeadamente, ter uma página do negócio na internet é naturalmente importante, mesmo que não tenha, digamos, um céu muito apurado, mas é melhor que não ter nada, porque quem procura alguma atividade, algum negócio, vai sempre pesquisar a ver se a empresa existe na internet, e se através da internet saber onde é que se localiza, e então aí até se calhar vai então de encontro às redes sociais, para ver então o que faz e o que tem para apresentar. É importante então estar nas redes sociais, e naturalmente nas redes sociais com temas atualizados, se a pessoa depois de nos localizar no Google, encontrou a nossa página, a nossa página não tem, digamos, muita informação, mas tem os links para as redes sociais, onde nós, efetivamente, fazemos as nossas publicações atualizadas, porque não temos orçamento, ou não queremos ter orçamento para estar sempre a atualizar uma página, acaba por sair mais caro, e então, do mínimo, a página, ou a landing page, que também é muito funcional, que, em vez de estar em uma página bastante estruturada, com menus e submenus, podem ter apenas uma pequena apresentação do vosso negócio, algumas imagens, até uns vídeos e tudo isso, e isso pode estar tudo composto numa landing page, não é? Não é em questão de preços, ou isso que vai ser diferente, mas é uma outra forma de apresentar o vosso negócio, não é? Até podem ter várias landing pages, digamos, dentro do mesmo negócio. Mas isso depois são outras estruturas, que mais à frente também podemos dar aqui algumas explicações. O importante, então, é, como todos já sabem, é marcar uma presença na internet, seja nas redes sociais, seja nos motores de busca, através também das vossas páginas, nunca esquecendo também, naturalmente, de estar, como estamos a falar relativamente ao turismo, estar também ligado nas OTAs, ou, digamos, nos sites que também podem vender os nossos serviços. Há, naturalmente, sites muito mais fortes, com mais capacidade de vender os nossos serviços, na certeza, porém, que vão ser sempre muito mais caros, porque também o investimento da máquina deles é muito grande, estão sempre com muitas grandes atualizações, também gastam muito dinheiro em patrocínios, de anúncios, estão sempre à frente, digamos, nos motores de busca, e isso tudo tem um custo, não é? E esse custo também tem que ser repocutido a quem usa os serviços. Neste caso, vai ser sempre em comissões, não é? As comissões vão subindo, se queremos estar nas primeiras páginas, temos que dar mais alguma comissão, e pronto, o pacote vai se compondo, e vai se agrandando as nossas margens de lucro. A alternativa, como é lógico, é tentar combater, não é? Combater não é, se calhar, a palavra mais indicada, é estar lá presente, mas também tentar ter negócios de uma forma mais direta. Com certeza que se tiverem um... Vamos falar aqui nos alojamentos, por exemplo, que é um caso mais prático. Se tiverem uma reserva para uma determinada data, através de uma OTA, não interessa qual, e uma reserva direta, através do vosso site, logicamente, não é? Que a que vem através do vosso site será mais económica. Podem depois até fazer lá uns descontos e dar uns prémios, ou que não seja tão... Ou que o desconto naturalmente não seja tão grande ou tão igual às OTAs, não é? Então também não vai compensar, digamos. Estamos no sentido de, se punhamos, se temos uma quebra de margem do negócio que vem das OTAs de 20% ou 25%, se conseguirmos captar um negócio direto e tivermos um custo de 10%, naturalmente já estamos aqui a ter um ganho. Não é um caminho fácil, vamos dizer isso de passagem. Foi uma opção que eu tomei na altura que iniciei na animação turística, em que estudei, efetivamente, todos os canais de divulgação onde poderia estar presente. Depois fui lendo algumas regras sobre esses canais e fui, digamos, percebendo que não seria o melhor caminho a ter. Então, investi todo o meu tempo, ou grande parte do meu tempo, a conhecer melhor a internet, a conhecer melhor sobre o SEO, como conseguiria divulgar melhor os meus assuntos e os meus negócios. E então, não foi nas redes sociais, não foi nos Facebooks ou no Instagram que consegui, digamos, o meu crescimento. Hoje estou mais presente nas redes sociais e no Instagram e também no YouTube, porque sinto que também há uma necessidade de uma maior divulgação, porque uma pequena empresa não é tão conhecida como é lógico, por isso é que é uma pequena empresa como uma grande empresa, mas se essa pequena empresa trabalhar num chapéu ou, digamos, sobre uma marca de uma grande empresa, a credibilidade está lá. O que é o que eu quero dizer com isto? Pegando agora em nomes para ser mais fácil, apesar de não gostar muito às vezes de falar nos nomes ou nas marcas, porque cada um tem as suas e como referência ou como trabalho, mas para simplificar aqui o tema, por exemplo, uma pessoa que vai comprar uma estadia, voltando então a falar de alojamento, vai comprar uma estadia para uma determinada zona ou localidade, não é? o país vai procurar no booking e vai pagar ao booking, ele tem a certeza, a garantia, de que aquele alojamento existe, está lá, as classificações também que estão lá são verdadeiras, são fidedignas, pronto, e isso dá confiança a que façam, efetivamente, a compra diretamente através dessas OTAs. Esse custo, benefício que temos em estar nessas OTAs e ter que abdicar dessa comissão, muitas das vezes, o negócio tem que ser feito dessa maneira, porque o cliente só confia nessa marca e está a comprar o produto dessa marca, não está a comprar o vosso produto. claro que depois vai ver as imagens do vosso produto, vai ver os reviews e aí vai ser importante então também vocês naturalmente terem uma boa classificação, uma boa qualidade de imagem para que o cliente decida pelo vosso alojamento e não pelo alojamento ao lado. E porque o vosso até pode estar mais caro e o que está ao lado está mais barato, mas, efetivamente, foi mais atrativo algo que vocês tinham na vossa informação ou que o cliente mais se cativou. Portanto, isso é um custo inerente à atividade. Agora, há que também tentar inverter um bocadinho essa situação, não é fácil, não é? Como eu próprio disse, foi um caminho que há cinco anos quando iniciei nesta atividade eu decidi fazer, então, vou trabalhar trabalhar mais a minha página, mais motores de busca para que os clientes me encontrem e não estar obrigatoriamente ligado a esses operadores. nomeadamente os TripAdvisors e o Get Your Guide que são para a parte da animação turística se calhar os mais fortes. Muito sinceramente porque o meu canal era outro, a minha opção foi outra, mais demorada, mais lenta, mas que depois os resultados começam a vir, não é? porque em termos de motores de busca e de SEO não se consegue criar, digamos, seja o domínio, seja a própria página, uma página feed digna e com uma boa classificação, uma boa pontuação em termos de motores de busca em seis meses, um ano, demora sempre algum tempo e para que seja uma página muito procurada ou pelo, quando eu digo procurada, neste caso, pelos próprios algoritmos do Google e depois o Google muitas das vezes altera, digamos, a forma da pesquisa e os algoritmos e faz-nos estar aqui também depois com uma ginástica de monta e desmonta para conseguir outra vez estar nas primeiras linhas do motor de busca, mas isso faz parte, pronto, esse tempo que depois nós temos que nos dedicar abdicando de outras situações, não é? porque o tempo não é elástico, nós temos só 24 horas por dia e também temos que dormir e também temos que viver mas há momentos da vida que temos que ter uma opção, não é? se não quero pagar tanto a operadores, não é? vou ter que fazer o serviço, não é? e se não quero pagar tanto a informáticos que me possam desenvolver esta ferramenta, vou ter que aprender e cada um vai gerir o seu tempo da melhor maneira. Se não quiserem ou se não tiverem esse tempo, vão ter então que distribuir digamos esse trabalho por quem sabe fazer e quem pode fazer. Mas voltando um bocadinho aqui atrás e explicando porque é que eu hoje tento-me conciliar e estar mais presente nas redes sociais é que senti precisamente que o cliente apesar de conhecer o nosso site e ver e ver que já é um site que algum histórico precisa de mais informação para tomar uma decisão que a pessoa está no estrangeiro quando está quando estamos a falar do mercado nacional é muito simples as pessoas sabem se mas mesmo assim as pessoas são burladas mas de qualquer das maneiras conseguem apresentar queixa dessa burla e as coisas onde rolar mas isso é o sistema jurídico não queria estar aqui a falar muito dessa situação estou a falar em termos de penas de credibilidade porque uma pessoa quando vê um anúncio sozinha uma página muito sozinha dificilmente dá credibilidade se nós pusermos uma marca no Google vai-nos aparecer várias relações com aquela marca se forem más notações ou más informações também lá estão se for uma marca tão recente tão nova nem aparece nada portanto também aí podemos desconfiar e acontece que o mercado estrangeiro que é naturalmente aquele mercado que eu mais tenho que me focar e naturalmente quem está no turismo é nesse mercado que nós temos que focar além do mercado nacional mas para que quem está no estrangeiro chegar até nós temos que ter efetivamente um canal para lá chegar nomeadamente um site traduzido eu optei por ter cinco idiomas nomeadamente português mais quatro idiomas e efetivamente consigo apanhar um leque de clientes bastante interessante e sim de que muitas vezes fazem perguntas e questionam e às vezes o negócio acaba por não se concretizar acredito eu também seja pela falta de informação se empresa efetivamente existe ou isso e então eu comecei a dar uma maior ênfase ou uma maior permanência nas redes sociais para precisamente ajudar a quem está fora se chegar ao nosso site mas se quiser saber mais alguma informação sobre nós tem as redes sociais que pode lá chegar e entrar acontece com isto e com estes anos de experiência não só na parte da informática porque isso já vem desde muitos anos ligado a mim apesar de não ter uma formação nessa área mas sempre fui um autodidata e fui sempre aprendendo nunca vi o computador como muitos meus amigos viam na altura como uma máquina de jogos sempre vi um computador como uma base de dados então sempre trabalhei na parte da informática como se fosse para trabalhar neste caso bases de dados informação os meus primeiros trabalhos foram pegar no livro de receitas da minha mãe e passar para o computador criando assim uma base de dados na altura não havia internet como há agora ainda era com disquetes mas sempre fui uma área que me foi que me fui apaixonando e depois ao longo da minha vida profissional sempre trabalhei muito numa atividade comercial mas sempre ligado aos computadores e a informática atrás de mim criando ferramentas para mim próprio para me ajudar digamos na minha gestão comercial do dia a dia algumas direções às vezes via uma ferramenta que eu utilizava nomeadamente eu utilizava muito folhas de cálculo do excel e bases de dados do access portanto produtos da microsoft e desenvolvia ferramentas de trabalho que depois acabava por se divulgar até a alguns colegas das equipas para usar esse tipo de ferramenta porque ajudava muito mais e acabava por também motivar a desenvolver e a melhorar ainda mais essa ferramenta informática portanto a informática sempre foi algo que me apaixonou e quis sempre saber muito mais e adquirir cada vez mais informação adquirir informação nessa área leva muito tempo são muitos erros muitas falhas não é? porque nós só aprendemos com os erros e com a parte prática porque a teoria todos nós temos mas a parte prática é que nos ajuda depois a melhorar ou a ver que determinada relação que estamos a fazer em termos de programação não é melhor então vamos procurar e pesquisar como chegar de uma maneira mais simples mas aqui não queria estar a falar muito desse campo foi só para dar aqui umas luzes da minha experiência adquirida ao longo dos anos e então sempre fui um entusiasta disto e as pessoas que me foram conhecendo e que me conhecem sabem que eu sou assim é sempre uma pessoa aliás muito positiva e um dia vou falar também sobre um bocadinho de mentorias e tudo isso que acho que também podemos aqui criar sempre elos de ligação em termos de parcerias interessantes para todos e aqui na parte do turismo foi isso que foi aparecendo para eu também crescer no meu negócio eu precisava também estar junto com outros parceiros e vice-versa às vezes muitas pessoas não veem o vice-versa pensam só que ele está a se ligar porque ele quer é crescer porque não tem clientes e isto e eu tenho clientes e então ele vai trabalhar com os meus clientes enfim há tudo todos podem pensar da mesma maneira e todos nós temos clientes mas também todos temos tempos mortos que não temos clientes e que nesses dias também precisamos de clientes então às vezes as parcerias são aquelas que nos vão ocupar aqueles lugares ou aqueles tempos que temos a agenda vazia e então aproveitando toda a minha experiência tudo o que já aprendi o que já errei criei aqui este já falei alguns já sabem outros já conhecem criei aqui digamos uma plataforma para tentar juntar algumas atividades precisamente por eu também ter alguma dificuldade muitas das vezes conseguir preencher o tempo ou servir melhor os meus clientes e se tiver sempre a pesquisa a procurar não é tão fácil e então criei esse mini portal onde consigo ter todas essas atividades inseridas nomeadamente os alojamentos e começar a encaminhar para lá os clientes e são canalizados através até do booking muitos se calhar até acabam por receber clientes recomendados por nós e nem sabem se vão recomendados por nós ou não também não é isso relevante para mim para mim o que me interessa é servir o cliente ele pediu-me uma recomendação eu enviei-lhe uma recomendação vai com o link até depois do booking e depois pode fazer por lá a reserva o que seria interessante era naturalmente se esse alojamento já tivesse também ligado a nós através por exemplo da rede viva nesse link vai um formulário de contacto por exemplo com o alojamento então o cliente vai dar a preferência como já vai referenciado já comprou um serviço nosso ou vice-versa não é? voltando aqui ao vice-versa ou comprou um serviço vosso e agora vai comprar um serviço meu enfim e acaba por esta rede se estar interligada e se interajudar porque o cliente então em vez de comprar o produto ou o serviço através de uma OTA vai se calhar fazer o contacto direto com esse alojamento isto para não fugir muito ao assunto então de dizer o facto de vocês terem o vosso alojamento publicado em vários roteiros em vários sites vão sempre ter benefício com isso aparentemente parece que não não é? as pessoas às vezes julgam que não mas se depois esse até como falei ao bocado quando um cliente encontrou o vosso alojamento muitos também colegas da parte dos alojamentos falavam muito disto porque os clientes muitas das vezes encontravam o alojamento falavam com o alojamento através de mensagem de e-mail e tudo isso e depois acabava ali a conversa e de repente vinha uma reserva em nome daquela pessoa pelo booking isto identifica-se muito bem o cliente não se sentiu seguro em fazer uma reserva direta então preferiu fazer pelo booking pronto podem dizer assim olha mas tinha lá um val tinha lá um desconto através do booking independentemente do que tivesse acabou por apesar de conhecer a entidade foi à entidade ou à marca mais conhecida e fez através dessa marca a reserva e então gostava a dizer porque se vocês tiverem uma marca o nome do alojamento em que por esse nome ele vai procurar no google e vai ver muita informação vossa o vosso nome até do anfitrião às vezes as pessoas gostam de estar um bocadinho ocultas mas é importante também estarmos presentes porque assim porque uma empresa não tem cara é uma profissionalidade jurídica mas não tem cara e quem está na empresa seja quem for não é ou sócio ou os funcionários seja quem for são caras e são pessoas então quando se compra um produto compra-se a pessoas não se compra a entidades não é porque naturalmente a credibilidade é muito maior quando vemos uma cara do lado de lá e eu já tive essa experiência que tenho muitos clientes muitas vezes que estão a mandar e-mails depois começam a enviar uns whatsapps e de repente fazem uma chamadinha de vídeo precisamente para ver se quem fala com eles é aquela pessoa que está na fotografia que eu tenho os meus e-mails identificados com a minha fotografia pronto depois cá também vêem nas redes sociais a minha imagem e então depois fazem uma chamadinha se a cara é a mesma não é e isso ajuda muito então por isso vocês terem o vosso alojamento o vosso site publicado em outros outras plataformas vai sempre ajudar não vão perder nada com isso ok dá trabalho está lá a carregar era muito mais fácil se fosse só carregar um botão e aquilo fazia tudo por nós e pode-se pode-se fazer isso carregar um botão só que quanto é que custa carregar isso num botão em termos de dinheiro de orçamento quanto é que vai custar não é é porque alguém depois vai fazer isso pelo botão não é o botão sozinho não faz nada não é eu digo assim pronto eu vou fazer pelo botão tudo bem mas tenho aqui um orçamento de 50 euros a carregar no botão que me faça um copy-paste dos artigos ou dos assuntos que eu quero nada é de graça hoje em dia na internet nem pode ser porque começou a tomar evoluções tão grandes não é que há determinados truques situações que para alavancar os negócios nos motores de busca e tudo isso que ou nós perdemos muito tempo com isso e se formos perder muito tempo com isso deixarmos estar atentos ao nosso negócio e então ou então vamos ligar a alguém que já tem esse conhecimento e vamos tentar aproveitar um bocadinho desse conhecimento para alavancar alguma parte do nosso negócio para não ficar tão dependente das redes de negócio que onde estão inseridos manter-se sempre nessas redes como é lógico não tem um custo só tem um custo quando quando vendem então vão-se mantendo o que venderem direito ganham diretamente e então isso na rede viva o que eu queria falar era era isso estar presente na rede viva é certo que nós fizemos isso durante algum tempo de uma forma gratuita neste momento tem um custo que posso lhe chamar um custo simbólico vocês podem chamar um custo que tem que estar orçamentado tudo bem mas o valor neste momento é um valor simbólico que é no sentido de alavancar e catapultar digamos essa vertente também de negócio de interligação das atividades de animação turística com o alojamento muitas pessoas dos alojamentos por exemplo que estão sempre a receber clientes do booking estão satisfeitos e o negócio corre bem muito bem há que manter se puderem depois melhorar com canais diretos tanto melhor mas há aqueles que vão recebendo clientes esporadicamente pelo booking porque é preciso perceber o que é que o cliente procura neste caso os alojamentos no booking primeiro vai procurar a localização depois dentro da localização vai procurar o preço e depois dentro do preço vai procurar as commodities que cada um tem vantagens desvantagens etc mas praticamente o que o cliente precisa é de um sítio para dormir seja por uma temporada seja por uma escapadinha mas muitos não procuram experiências quero fazer vou para um determinado lugar eu quero fazer uma experiência seja ela qual for ou aquática ou de todo terreno ou tudo isso e então às vezes é difícil encontrar essas experiências muitas das vezes ligadas com os próprios alojamentos as atividades existem não é? e as pessoas podem marcar e fazer essas atividades e o alojamento será um qualquer ou então nem vão ao alojamento o objetivo aqui perdão o objetivo aqui então é criar uma interligação com essa experiência e o cliente depois ter a opção da dormida nesse alojamento como já expliquei aqui nos vídeos anteriores por exemplo numa experiência que eu estou a desenvolver nomeadamente os caminhos de Santiago eles têm uma determinada etapa numa determinada localização e nessa localização juntei 4 ou 5 alojamentos em que o cliente pode efetuar a reserva diretamente através da plataforma isto porquê? pronto porque não somos agência de viagens e a rede viva não tem o objetivo de ser uma agência de viagens e cada atividade é um setor de atividade diferente até nomeadamente com cargas fiscais diferentes não interessa por exemplo uma atividade de animação turística faturar serviços que não tem que não pode fazer nomeadamente as dormidas que é o nosso caso por exemplo e daí então ter criado a rede viva porque das duas uma ou crescia e alavancava para uma agência de viagens e podia promover pacotes nesse sentido não é esse o objetivo e então é dedicar-me à minha atividade e dessa minha atividade ter os parceiros que depois façam o resto do pacote do cliente nomeadamente no caso de uma atividade turística será a dormida poderá ser o restaurante se for uma escapadinha uma escapadinha romântica em que também está lá um restaurante inserido que fará um menu se calhar específico isto tudo vai criar um pacote mas que é o cliente que vai decidir escolher o que quer no pacote dele aqui a rede viva então já tem levado muitas afinações não é porque como digo se nós termos um projeto que está idealizado de uma maneira à medida que ele vai crescendo naturalmente vai-se ramificando e vai-te criando digamos outras sinergias daí os custos de envolvência de tempo da ferramenta de espaço espaço neste caso de megas não é começa a ser mais exigente e então daí a rede viva chegar ao ponto de dizer assim pronto agora temos que ter aqui um custo simbólico para aqueles que vão estar conosco vão apostar também e acreditam no projeto de forma a que consigamos também começar gradualmente a alavancar os nossos negócios e a rede viva a rede viva a meu ver e já também dito por algumas pessoas que têm conhecido o projeto acham que efetivamente se pode encontrar e cruzar aqui algumas atividades com benefícios próprios para cada uma delas então o desafio é este era mostrar-te a rede viva conheceres o canal vou deixar aqui o link do canal da rede viva conhecer as atividades que estão lá dentro ainda são poucas esperemos vir a crescer gradualmente não queremos fazer um crescimento muito rápido queremos fazer um crescimento gradual que é precisamente também para ir afinando o que acontece é que depois vamos ver todas as publicações antes de ficarem a 100% e fazer aqui algumas sugestões algumas afinações para que a publicação fique com um desenho ou digamos com um campo uma visão mais interessante mais agradável porque o motor de busca também lê e textos e textos e a configuração dos próprios textos se tem letras a negrito se tem letras em tamanho 2 ou em tamanho 1 isso tudo importa e as pessoas que estão a fazer digamos a publicação das suas atividades não têm esses conhecimentos nem é para isso que também querem ter então nós fazemos esses arranjos e o custo muitas das vezes é para essas pequenas situações também do nosso tempo que vai ser aplicado a fazer uma melhor gestão ao fim de determinado tempo não é de maturação digamos assim dessa 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 postagem dessa desse alojamento dessa marca desse nome vai ficando digamos gravada num motor de busca porque vamos ficar assim neste exemplo a ver se me percebem se a rede viva não tiver nenhuma publicação por exemplo em povoa de Varzim não é se escrevemos povoa de Varzim alojamento qualquer coisa não é não vai aparecer porque se não existe lá na base de dados então se existir na base de dados povoa de Varzim e alguns alojamentos já há mais possibilidade de aparecer dependendo naturalmente do motor de busca não estou a dizer que isto que vocês publicam hoje e que amanhã estão logo nas primeiras páginas se assim fosse tinha que haver um investimento muito grande em patrocínios então não seria este valor simbólico que nós estávamos aqui a falar isso depois será uma máquina mais à frente que irei explicar como é que nós podemos depois aos poucos também fazer subir nas pesquisas seja o nosso site quando eu estou a falar digamos em fazer crescer ou fazer subir ou fazer aparecer é a vossa marca não é e aí que vocês também têm que trabalhar não é como disse publicando em várias situações mas eu acho que nas redes sociais toda a gente já está uns com mais publicações uns com menos toda a gente já percebeu que é importante estar na rede global mas o que eu quero dizer é que muitas vezes não se podem focar só nas redes sociais e muitas das vezes o motor de busca é parte mais importante dando um pequeno exemplo no Facebook existem os grupos e os grupos têm uns uns administradores e se nós queremos publicar às vezes qualquer coisa nesse grupo estamos condicionados a que o administrador aceite ou aprove ou tudo isso há outros grupos mais liberais tudo bem e melhor ainda claro que depois também o objetivo é não banalizar o grupo com outros assuntos que não têm nada a ver com o grupo já sabemos isso aí tudo bem se não diz respeito ao grupo não interessa mas eu muitas vezes nesses grupos quando precisava de alojamento punha lá a questão muitos respondiam uns não liam bem a questão a resposta não condizia eu depois também não tinha tempo para andar a ver as respostas perdia-se ali muito tempo e muitas das vezes vejo nesses grupos alguém uma casa em oeiras com quatro quatro quartos para quatro pessoas etc é muito mais fácil se formos a um local onde temos um filtro não é? que digo assim olha quero em oeiras e quero dormidas até quatro pessoas e fazer aqui o meu filtro não é? e o vosso alojamento estar lá ok se for fazer ao booking as pessoas quando vão naturalmente aos grupos das redes sociais é para não ir ao booking se não vão ao booking e é para através dos grupos das redes sociais conseguirem um preço mais simpático do que através do booking pronto então mas se nos grupos não conseguimos fazer os filtros ou as pessoas não conseguem ser satisfeitas com aquilo que procuram então tem que ir ao motor de busca e é um todo que vão procurar pronto haverá muitos ou não isso não sei eu também não consigo estar a par de tudo e esta é uma sugestão que deixo aqui é um desafio se quiserem experimentar experimentam se tiverem dúvidas também podem usar nos canais que lá tem seja de e-mail ou tudo isso para tirar informações e fazerem a experiência eu depois vou deixar também aqui nos comentários um código de desconto pronto que os primeiros 20 podem usar digamos esse código de desconto para publicar ou fazer a experiência de publicar o seu alojamento fazer a experiência mas que ficará publicada a 100% isto para também dar alguma motivação para alimentar digamos um bocadinho a rede viva com novas publicações e isto das novas publicações o que é que quer dizer também voltando um bocadinho ao sumo das páginas que nós criámos uma página pagámos o valor da página uns pagam 200 outros 300 outros 500 não interessa dependendo da capacidade que a página tem mas se for uma página simples ou a chamada landing page paga um valor por ela e depois paga o domínio anualmente e o alojamento e depois cabe ao critério de cada um os custos que tem inseridos nisso mas que tem que pagar porque é importante lá estar tem que estar isso e nunca esqueçam de estar sempre presente a vossa marca o vosso nome da empresa com o domínio.pt um domínio.com isso tem que ser pago para manter-vos ativos na rede acontece é que se essa página não tiver atualizações o Google vai se esquecendo o Google é um robô são algoritmos não é? e então se naquele domínio aquele endereço não lhe aparece nada de novo ele vai ficando esquecido e daí então trabalhar muitas das vezes com o céu muito bem tem alguém da vossa equipa que faça isso que acrescente páginas semanalmente ao vosso site ou mensalmente que assim for quanto é que custa eles acrescentarem uma página uma vez por mês ao vosso site com um assunto qualquer um assunto qualquer mas ligado naturalmente ao tema naturalmente isso custa dinheiro então o portal por exemplo da rede viva o que é que acontece cada publicação que entra de novo é um céu que está a ser renovado daí então fazer às vezes estas campanhas que é de maneira a que também me entre assuntos ou conteúdos novos para que o Google veja que efetivamente neste domínio está sempre a entrar novos negócios isto até me levava aqui a contar uma história mas vou resumir porque o vídeo se não fica muito longo é a mesma coisa em que se nós temos uma taça e temos a nossa empresa ou o nosso nome lá escrito num papel e colocados nessa taça e depois temos uma taça com mais nomes naturalmente quem está à procura de alguma coisa quer variedade vai pesquisar onde há mais quantidade onde está só uma uma opção não vai ser aquilo que o cliente vai procurar então vai sempre procurar onde há mais oportunidades de negócio por exemplo não é só por exemplo está à procura de um carro não é vai a um stand um stand é pequenino tem cinco carros seis carros não vai lá perder tempo vai lá um stand grande não sei que seja aquelas marcas específicas que ele já viu e vai lá parar não é mas quando ainda tem dúvidas sobre os modelos as marcas vai um stand onde tem a mais variedade onde ele vai ver tudo é normal as pessoas quererem variedade para depois poderem escolher portanto tendencialmente vão sempre a essa taça não é e depois podemos falar assim bom dentro dessa taça há papéis mais pequeninos não é há papéis maiores mais destacados que se calhar ao pôr a mão vem mais que se calhar há papéis com um toque mais agradável não é e há aqueles papéis que estão lá no fundo e depois há aqueles papéis que estão cá em cima não é então se vocês tiverem em várias redes ou em vários portais mais facilmente até se calhar o vosso nome vai ser encontrado nomeadamente na rede de vida à medida que vamos tendo mais conteúdos também vamos crescendo em termos de método de pesquisa acontece é que não estão sozinhos como na taça onde estariam sozinhos estão com outros portanto as probabilidades depois do cliente de escolher o vosso a vossa empresa é pelos filtros que ele depois próprio vai fazer ou é da localização ou é do número de se formos falar de alojamento o número de dormidas ou o número de passageiros para uma determinada experiência pronto esses são os filtros que depois vai fazer chegar ao vosso negócio portanto se não estiverem lá colocados por muito que vos escolhe nunca vai encontrar a vossa empresa pronto era esta a primeira parte que eu queria falar também sobre a rede de vida foi só aqui digamos um um pequeno resumo daquilo que eu procuro divulgar através da rede de vida pronto foi primeiramente uma situação de falha em que eu queria colmatar com outros serviços adicionais preenchendo mais o tempo do cliente ou facilitando mais o tempo do cliente indicando muitas das vezes as dormidas porque em 4, 5 anos de atividade que tenho são muitos os que me questionam sobre dormidas muitos deles é só para dormidas de uma noite eu sei alguns alojamentos não têm muito interesse às vezes numa noite mas às vezes mais vale ter 3 noites separadas do que ter 5 noites não reservadas pronto enfim é tudo uma questão de opção nós estávamos num negócio sabemos que é assim o bom é o contrário do ótimo não é? quer dizer não vale a pena não é? quer dizer nós gostávamos de ter todos o ótimo mas se tivermos o bom já nos satisfaz depois qualquer questão também que tenham podem pôr aqui também nos comentários que eu vou estando sempre atento também vou dando algumas luzes sobre isso mas agora não se esqueçam é de seguir o link conhecer um bocadinho a rede viva nem que seja só para navegar e depois se decidirem abrir a vossa atividade neste caso do alojamento vou deixar também então aqui como falei um código de desconto que podem usar e então fazerem assim a vossa primeira experiência a carregar o alojamento mais para a frente eu vou explicar como é que os alojamentos depois vão interagir diretamente com as atividades turísticas em breve vamos ter aí uma experiência também interessante em que vamos juntar as atividades neste caso três atividades e assim vocês também vão conseguir perceber melhor qual é o objetivo da rede viva como é que vão interligar as três atividades e de que modo é que depois vamos chegar ao cliente final muito bem e por hoje é tudo e só tenho a agradecer o tempo que tiveste a ouvir e espero que também tenha sido interessante para ti e vou-me despedir até ao próximo vídeo muito bem e muito obrigado até ao próximo vídeo até ao próximo vídeo até ao próximo vídeo